Olá, o meu nome é Ana Feijão e sou cardiopneumologista especializada em ecocardiografia. A otimização da imagem é das coisas mais importantes na ecocardiografia. Se não tivermos uma boa imagem, não vamos conseguir avaliar bem os pormenores, como imagens apensas às válvulas, lâminas de ramo pericárdico, miocárdio com alterações da sua ecogenicidade, a delimitação correta do endocárdio e outros aspectos morfológicos que são essenciais avaliar bem. Os aparelhos atuais são equipados com vários comandos que permitem uma otimização da imagem que vemos no ecrã. Grandes ou pequenos, todos têm botões específicos para melhorar a resolução da imagem. Daí ser tão importante conhecer bem os settings e os comandos do aparelho. Claro que a imagem também depende bastante da mão do operador, mas há pequenos retoques que se podem fazer antes e ao longo do exame que permitem uma qualidade de imagem ainda melhor. O truque está mesmo em ajustar os controles certos. Antes de mais nada, é necessário escolher a frequência certa. Lembram-se do que é a frequência do nosso vídeo sobre a física? Ora, o ultrassom propaga-se no meio, sobre a forma de ondas. A frequência é a quantidade de compressões e refrações dos ultrassons por segundo. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Pulses curtos possibilitam uma definição muito boa da imagem. No entanto, não percorrem uma distância tão grande como os pulsos longos. A frequência determina a penetração dos ultrassons e a resolução da imagem. Ou seja, uma maior frequência tem uma boa resolução axial, mas menor profundidade. E uma menor frequência tem pior resolução, mas maior profundidade. Então, se uma menor frequência tem pior resolução, qual é a lógica de a termos como opção? Então, frequências mais baixas são utilizadas em pessoas obesas, por exemplo. O ecocardiograma pediátrico, por exemplo, é realizado com frequência de 5 MHz. No entanto, um eco de adulto deve ser feito com uma frequência entre os 2 MHz, que apesar da resolução ser muito má, consegue avaliar as estruturas da globalidade em pacientes com maior superfície corporal. E 3,5 MHz, para pacientes com superfície corporal menor. Transdutores mais modernos permitem alterar com um comando a frequência dentro de um dado intervalo. Os mais antigos, às vezes, tínhamos que mudar de sonda. O exame deve começar sempre com uma frequência alta e depois ajustar para frequências mais baixas se for necessária maior penetração dos ultrassons. Definida a frequência do transdutor, devemos ter em atenção a framerate. O modo bidimensional permite-nos avaliar um padrão de pontos, com diferentes escalas de cinzento e de brilho. Cada ponto representa um dado refletido pelo feixe de ultrassons. Múltiplos feixes de ultrassons vão originar vários pontos que no global dão uma imagem. Esta imagem é denominada frame. Várias frames produzidas numa rápida sucessão permitem a avaliação de como as estruturas se comportam ao longo do tempo em movimento. A cadência destas imagens, ou frames, por cada segundo chama-se frame rate. Então, a frame rate depende da frequência, da profundidade e da largura do setor. Não costuma ter um comando que a modifique diretamente. Nestes casos, para termos frame rates mais altas, temos que diminuir a frequência, diminuir a profundidade, ou seja, ficar com uma imagem quanto maior quanto possível para avaliar as estruturas que queremos avaliar e reduzir a largura do setor. Também, na mesma ordem de ideias, devemos reduzir a largura o suficiente para avaliarmos a estrutura ou estruturas que queremos. A frame rate normalmente aparece definida no ecrã, como podemos ver no exemplo. O ideal para avaliar as estruturas em movimento sem os chamados soluços são frame rates acima das 40 frames por segundo. Mas não nos podemos esquecer que quanto maior a frame rate, menor a resolução da imagem. Daí, precisarmos deixar um equilíbrio para o que estamos a avaliar. Então, se estivermos a avaliar a mobilidade de um folheto, por exemplo, com suspeita de doming, é importante ter a sua mobilidade sequencial bem definida, mas se a resolução diminuir muito, deixamos de ter a definição do endocárdio. Ou mesmo para avaliar a contractilidade global e segmentar dos ventrículos, é muito importante ter uma frame rate que nos dê a percepção do movimento de forma linear, mas sem uma boa definição do endocárdio não é possível a sensibilidade dos cálculos, por exemplo, da fração de injeção, que falaremos mais à frente. Na continuidade sobre o tema frame rate, é pertinente falar sobre o ajuste da profundidade. E, como dissemos, é um comando que altera ou que interfere na frame rate. A configuração da profundidade da imagem indica a distância do corpo até onde o sistema de ultrassom pretende detectar a anatomia cardíaca, ou seja, até onde chegam os ultrassons. A profundidade influencia a resolução, a frequência de repetição de pulso, que se chama PRF, e a frame rate. Por isso, é importante saber que quanto mais profundo precisarmos de ir, mais se perde em definição da imagem. A profundidade é medida em unidades de comprimento, como centímetros ou milímetros, e deve ser configurada para maximizar o tamanho das estruturas ou fluxo de interesse. Como o coração é uma estrutura móvel, é desejável uma frame rate mais alta para aumentar a resolução temporal, principalmente para as estruturas com movimento rápido. Profundidades desnecessariamente grandes aumentam a quantidade de tempo necessária para produzir cada linha da imagem do setor, diminuindo assim a frame rate, ou reduzindo o número de linhas por setor, resultando numa qualidade de imagem reduzida. Então, devemos sempre começar por avaliar o coração com uma profundidade aumentada, para termos a noção das estruturas extracardíacas, de ramos pleurais, massas extracardíacas e outras. Em seguida, a profundidade deve ser ajustada, de forma a conseguirmos ver todas as estruturas cardíacas. Como podemos ver nas imagens, a da esquerda tem uma profundidade reduzida e conseguimos ter a noção de toda a morfologia cardíaca, mas só na imagem da direita, com profundidade aumentada, é que conseguimos perceber a definição da região anacogénica, que representa um derrame pleural. Então, o quarto passo a alterar ou a trabalhar são os ganhos, os ganhos gerais, de forma a obter uma melhor qualidade de imagem. O comando dos ganhos gerais compensa a atenuação que os ultrassons sofrem ao passar pelos tecidos e pelos vários obstáculos. Quando aumentamos os ganhos gerais, estamos a aumentar o sinal recebido dos ultrassons refletidos, tornando a imagem mais brilhante. Se aumentarmos os ganhos demais, como na imagem da esquerda, faz com que haja muitos artefactos na imagem, a imagem fica suja. E isto pode levar ao mau diagnóstico de espessamentos, ou calcificações valvulares, ou mesmo de alto contraste no interior da cavidade, que é este fumo branco, que podemos ver aqui no meio da cavidade. Ora, o alto contraste é frequente em casos de estase sanguínea, ou seja, situações em que não há um fluxo sanguíneo energético, e está ligado a alterações da contractilidade segmentar, ou a alterações do próprio sangue. Neste caso, o alto contraste que vemos aqui é mesmo por mau ajuste dos ganhos gerais. Ora, no entanto, se os ganhos gerais forem muito baixos, os tecidos com baixa taxa de reflexão vão passar despercebidos. Que é o caso aqui, eu queria mostrar-vos. Estão a ver? Não temos uma boa definição do endocárdio. No caso deste vídeo, desta imagem central, como podemos ver, temos a definição de todas as estruturas, temos uma boa definição do endocárdio, das válvulas, ou seja, os ganhos estão equilibrados. As imagens todas em movimento. Ora, é também possível ajustar os ganhos em várias profundidades, através do ajuste da rampa de ganhos, ou comando TGC, que significa Time Compensation Gain, ou em português, Amplificação do Sinal em Função da Profundidade. Este controle permite compensar a perda de energia que o ultrassom sofre por atenuação. Como podemos ver, a imagem da esquerda apresenta um equilíbrio dos ganhos, sendo que para tal, a rampa de ganhos estava na posição apresentada aqui. Com esta inclinação. Nos outros exemplos, podemos ver os vários níveis da rampa de ganhos em desequilíbrio, ou seja, no filme de cima, a rampa de ganhos estava ativa apenas em cima, no filme do meio, inativámos os comandos da rampa de ganhos em cima e em baixo, estando ativos apenas os do meio da imagem, e em baixo, estavam ativos apenas os comandos de barro. E, como podem ver, perdemos total noção das estruturas cardíacas na zona mais proximal, e aqui o contrário, perdemos a noção das zonas cardíacas mais testais. O quinto passo. É importante avaliarmos a largura do setor, pois é outro comando que interfere muito na qualidade de imagem. A largura do setor ajusta-se nos comandos secundários, isto são os comandos de um aparelho Mindray, e é um comando que ao longo do exame pode ser alterado várias vezes. Quando desnecessariamente aumentada, a largura do setor diminui a frame rate e reduz o número de linhas por setor, resultando numa qualidade de imagem reduzida. A largura do setor deve ser ajustada à zona que queremos avaliar, e quanto menor for, melhor será a qualidade de imagem. Na imagem da esquerda, a largura do setor está reduzida. Seria funcional se fosse para avaliar apenas as cavidades esquerdas, que são as cavidades presentes na imagem. Mas no caso de queremos avaliar as quatro cavidades, devemos aumentar a largura, como podemos ver na imagem do centro. A imagem da direita dá-nos o exemplo da escolha de uma largura de setor máxima, justificada pelo facto das cavidades direitas estarem dilatadas. Então, para serem avaliadas, é necessário aumentar ao máximo a largura de setor. E mesmo assim, ainda perdemos aqui a definição apical ao nível do ventrículo esquerdo. O ajuste do foco, ou focos, é uma mais-valia para uma melhor definição na zona específica da imagem. Então, embora os transdutores modernos ofereçam imagens nítidas, a qualidade da imagem é melhor sempre na zona focal. Esta é definida por uma marca, está ali apontada pelo círculo azul, normalmente encontra-se lateralmente à imagem, e essa marca deve ser colocada pelo operador na zona que está a ser estudada ou avaliada. Normalmente, para imagens cardíacas, o único foco é usado para manter altas frame rates e melhorar a resolução temporal. O uso de várias zonas focais é possível em alguns aparelhos, mas pode diminuir a frame rate, reduzindo assim a resolução temporal e, pronto, piorando a imagem. Normalmente, não é necessário ajustar a zona focal, no entanto, ao procurar detalhes no campo proximal, por exemplo, no trono do ventrículo esquerdo, ou num campo distal, é aconselhável ajustar a zona de foco. O conselho que dou é colocar o foco na zona que queremos avaliar, por exemplo, se vamos medir a cavidade auricular, devemos colocar o foco nessa linha mais distal. Se queremos ver a contractualidade ventricular, devemos colocar o foco mais ao nível proximal. Se queremos avaliar o coração na sua globalidade, devemos colocar o foco numa zona mais distal, que é menos nítida, pois é onde os ultrassons perdem mais a sua potência. Mesmo as boas janelas torácicas têm sempre uma zona menos nítida e é nessa zona que deve ser colocado o foco. A importância de falar no comando do zoom é que a opção é valiosa quando queremos ampliar alguma zona específica da imagem. O zoom permite-nos exibir a imagem com maiores dimensões, sendo definido por um setor, que quando nós escolhemos a opção neste comando, ele chama um setor, que vamos colocar em cima da zona que queremos estudar. Normalmente é um comando que ao ser selecionado, permite ainda aumentar ou diminuir a imagem já em zoom, o que facilita ainda o ajuste da imagem. Harmónica. Harmónica é um comando importante que também devemos ter a noção que existe. Antes de mais, o que é que é harmónica? Harmónica é um comando que permite receber o dobro da frequência fundamental. O que é que isto quer dizer? Sem a harmónica ligada, os ultrassons são enviados a uma dada frequência, por exemplo, 2.5 MHz, e quando são refletidos pelas estruturas do meio, são refletidos com a mesma frequência. Harmónica permite dobrar esta frequência na reflexão dos ultrassons. O que é que isto permite? Ao reduzirem a frequência fundamental dos transdutores, aumentam a penetração. Sendo possível ligar a segunda harmónica, permitem o aumento da frequência de retorno, aumentando assim a resolução dos ultrassons de retorno. Isto é especialmente útil em pacientes obesos ou com tecido muscular denso, permitindo produzir imagens de maior qualidade. Como podemos ver nestas imagens em baixo, sendo que a imagem da esquerda não tem harmónica ligada e a imagem da direita tem, conseguimos perceber melhor a linha do endocárdio, sobretudo ao nível da parede septal, e a definição dos filetes também é maior na imagem da direita. Terminamos o resumo de como otimizar a imagem no ecocardiograma. Não percam o vídeo seguinte com o resumo de como otimizar o Doppler.